Olá! Muito boas pessoal! Como é que é com vocês? Estamos a começar mais um novo vídeo E desta vez mais um vlog com vocês Espero que tenham gostado já dos últimos vídeos E tenho para vos dizer que hoje este vlog vai ser épico E vamos começar a ir ter com as nossas amigas O Pedro e o Marcos, penso que vocês ainda não conhecem Não, o Pedro conhece do vlog do Nascido Sol O Marcos talvez não, mas eu vou vos apresentar de certeza Diz que eu vos estrei o início do meio-dia Isto agora são uma meia-da-tarde Outro tempo não está a ser grande coisa Está um bocado pouco forrado Mas vai ser fixe, vamos curtir o dia Supostamente vamos andar de kart De manhãzinha estive no JNAS e tal Tive um treino top, boa da fixe Estou a fazer um treino novo e foi mesmo brutal E resumindo, vamos andar de kart E fazer pra aí provavelmente Apesar de eu tentar estar assim Mas a gente também vai para longe daqui Vamos lá ver o que vai acontecer Vamos ter um feial, quando eu já estiver com o pessoal aí Que a gente ainda vai almoçar Já vos dei qualquer coisa Até já! Olha quem é eu! Olha quem é eu! Olha quem é eu! Vou descer logo o vídeo, pá! Tchau! Por que estás a fazer um vento preto? Tem chegado tarde? Não! Mas é um vlog! Tchau! Vlog? Sim! É um vlog que a gente vai aos kart Vai embora! E é isso que eu tenho Agora vamos pegar o Pedro Dois mil anos depois Então já estamos aqui a ir com o بال Antes de ir para os strategic que é o puto do Marques. O que está a dizer como é Marques? Um prego. Um preguinho. O puto não parado. Tu não estás a dizer. Pois bem. Quais pessoas estão comigo? Está bem. Pode confiar em mim. Só para as gás mesmo. Não. P.G. Já chegamos aqui ao sonho dos carros. Só que tem muito boa pessoal a andar. E ainda tem mais espaço para seguir. Mas a segredo a gente já vai. Depois eu vou mostrar para vocês. Olhei a câmera. Nunca passei do polígrafo. Para a gente gravar para vocês. Só que agora está o pessoal a andar. Mas depois tem outro pessoal. Então depois é que é a gira. Ok. Quando a gente vem no carrinho até para andar. Já falo com vocês. Veja. A montanha já estamos aqui. Fiquei em primeiro. Um carro número 9. Fiz 1.2 segundos. 2.4.5. Então. O Pedro ficou em segundo. O Marques ficou em terceiro. Como podem ver. Também não foi muito longe. Foi em 1.3. E o Marques. E o Marques 1.4. Fomos a seguir o meu passe. Já deixei para vocês. Agora nós vamos ao GTC. Que é uma cena de. É um catarmo. Só que é de. No computador. Vá-se conduzir no computador. Depois conduzir na liga real. Vá-se. Isto é uma coisa incrível. Olha. Se eu ligar. Não é gigativo. Estou a fazer. Não vais olhar para mim e dizer que se eu ligar. Se eu ligar. Não sei. Se eu ligar não é mau. Falta só dizer que fomos só três. Mas. Se eu ligar não é mau. Se eu ligar. Bem malten. Nós estamos aqui. GTC. E. Fui o seguinte. Eu estava gravando o que eu não ia propor. Mas acho que eu sei de que posso na. Na câmera e tal. Ficou uma bala de bombeiro. Só ficou um minuto e meio gravado. Só vou tirar os vídeos que já passei para vocês, que vou passar para vocês, bastante vídeos de um esquerdo. Mas agora estamos no jeito de ceia, depois já está logo. E depois nós também já vamos entrar nisso. Ok, vamos conduzir com este carro. Que é um BMW 320. E basicamente é isso, vamos a esse. Depois já vamos acostumarmos um bocadinha, ou se conseguir. Gostei um bocado de cheiro aqui. Isto está a Wadafish. Isto vai aparecer aqui neste mundo de teus estudos. Isto está ali com o gajo, deixa-me aqui e tal. Vamos começar aqui com o grande Kiko. O BMW não sabe por que estou aqui, cara. Por que? Oh, mas faz a possibilidade, pessoal. Não, não. Ah, rapaz, ninguém vê os meus vídeos. Não faz desse. Não faz desse. Não faz desse. Estamos aqui na praiazinha. O Max também veio. O Pedro foi embora que ele vai jogar vôleibol. Então, nós viemos aqui à praia. Ainda sou o Sinai. Estamos a achar as repetidas todas, mas... Estás a gostar de mim, porque coi? Os meus tênis. Ao menos eu tenho esses tênis flores à brava. Ah, meu Deus, os meus tênis. Esses tênis flores, mano. Ai, Pax, quase que me alheava. Quase que me alheava. O que é que é o Kiko? O que é o Kiko... O Kiko? Não, não é o Kiko? Olha o Kiko! Já traz alguns sentidos. Ah, 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 ah... como tava a dizer? Posso títulos. Ah, eu fiz um quadro do Floor, que queria gravar para vocês os cortes com a GoPro, e não, Eu não consegui, a gente vai se vestir, vai se trocar a roupa, já falo com vocês, já. Já voltamos aqui da praia, estamos aqui com o Le Chef do Cô. Eles estão preparando a nossa vida. Eu tenho que fazer o Le Chef do nosso jeito de ver o Cô. É o Chef que eu soube. Ele é morto, ele é morto. Então vamos fazer o gel para a gente, ele vai se resolver. Eu vou fazer um chiquinho, que é um chiquinho? O que é o chiquinho? Um frangueiro. Um frangueiro? Como que é um frangueiro? Um frangueiro. Eu vou fazer uma coisa. Vamos para onde? Isso é um chiquinho, mas muito ruim. Isso é um chiquinho. Olá. Se mostra as coisas na sua arte. Como que esse trabalho na tela? Pai Deus, ve tudo que eles recebem. Um tomate. Uau. Pau, por que me dá-se tomar tão muito? E isto, como é para aquilo, dizia, uma refogadeira, não precisa estar bem pequeno. Não queres refogadas também? Eu vou pegar tudo. Eu não tenho muito problema quem tem que ser aqui. Eu não gosto. Posso falar com os meus amigos? Tá bom, tá bom. Sempre pensei que era social. Eu sou por isso que eu falo com uma câmera. Bom, eu vou tomar um pouquinho. Vou tomar um pouquinho para as queridas saírem. Vamos só andar, é tujo. Não é? Não importa, importa. Já estou pronto para sair. Se vocês querem ver que cenário é este. Bem simples, um bocadinho quente. Também tem o casaquinho. Caso esteja fria, seguem com os horas. E pronto, vai ser isto o vídeo, maltenha. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like. Subscrevam aqui o canal. Ativem os sininhos. Se quiserem seguir o Instagram, vai estar aí na descrição. Facebook também vai estar aí, se vocês querem passar. E foi isso, maltenha. Espero que tenham curtido deste vídeo. Um grande abraço. Fui. Muito obrigado quem estive aí. Fui.